Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu vou estar falando um pouquinho dos eventos ativos no Preston Tail, mano. Vou estar dando a minha opinião, a gente tá voltando a jogar, então eu não posso dar uma opinião muito aprofundada, porque o Rafa 1 ficou cerca de uns 3 meses offline, né? Já expliquei aqui no canal, inclusive num vídeo recente, né? E obviamente se inscreve aí, agora tá tendo conteúdo de Preston Tail, eu sei que você gosta. Inclusive o Rafa 1 adora jogar, né? Vai sair uma série aí no canal, provavelmente eu vou falar em live, mas já estou me programando, Zez, já estou me programando. Mas enfim, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, né? Tá tudo na descrição. E também quem quiser participar de um grupo específico pro meu segundo canal, que é o Nerd Indica. É um grupo só de promoção, vocês não podem comentar, vocês não podem fazer nada, então fica bem ciente disso, tá? Tem promoção lá, monitor, tudo. Vai no meu canal também, Nerd Indica, né? Lá tem a Brava pra vocês. Então dito isso, vamos ver o site de Preston Tail Brasil. Galerinha, vamos lá. Cara, a gente já começa aqui, ó. Hoje é dia 17 do 8 que eu tô gravando. Simplesmente a abertura do servidor valento. Isso aqui, nossa senhora, mano, é muita coisa pra dizer. Vários, vários influenciadores já falaram Custer, Pardal. Enfim, tem controvérsias, tem uma galera falando, mas tá tudo bonitinho aqui, tá, gente? A implementação, sistema de migração, cara, explica tudo. Isso aqui eu não vou entrar em discussão agora, até porque eu nunca entrei nessa discussão do servidor valento. Tem influenciadores melhores que conseguem falar isso muito bem. Como eu falei pra vocês do Custer e do Pardal, já explicaram maravilhosamente bem em live na data de hoje. Então procura a live do dia 17 de agosto, tá? Elas falaram lá maravilhosamente bem. Então, gente, vamos voltar pros eventos, né? Vamos voltar pros eventos. Desafio do Guarda Real, Heróis do Passado. Vamos começar com o desafio do Guarda Real Misterioso. Cara, quest do evento. Tá, gente? Eu vou pular um pouco essas histórias, porque senão eu vou ficar só lendo, tá? Mas simplesmente a gente tem que pegar uma prece dos Morions e uma engrenagem dos Terpiclesons. E em Ricardo em trocar. Mas, enfim. A gente tem que, ó... Encontre a localização do PNJ Misterioso e responda corretamente as quatro perguntas que serão feitas por ele para ser recomeçado por uma premiação especial. Será que diz onde é que ele tava aqui? A gente vai ter que ler, né, mano? Vamos... A gente vai ter que ler, tá ligado? Uma verdadeira moção foi instaurada para dar asas aos sonhos entusiasmados do ambulante. O barco voador ancorado no mapa Floresta dos Espíritos. Olha aí, ó. O barco ancorado no mapa de Floresta dos Espíritos. É o veículo perfeito para alcançar os locais mais altos e inexplorados. Mas como estava parado há tanto tempo, mal conseguia levitar. O trabalho da equipe foi essencial para a realização. As engranagens dos Térpicos engaixaram perfeitamente os mecanismos da embarcação. Enquanto as peças dos Morion intensificavam a magia que fazia o barco flutuar. As mãos da costureira trabalhavam com cuidado e preciosismo até finalizar cada reparação dos tecidos puídos com a composição que compõe o veículo. E com tudo pronto, funcional e devidamente abastecido, o ambulante correu apressadamente para embarcar e viajar rumo às terras que povoam seus sonhos de explorador. Na correria para chegar rapidamente, deixou várias peças caírem pelo caminho, fazendo a instrutora Amanda e o ferreiro Gus e a costureira rirem divertidos observando a desajeitar a reação do ambulante. Com sorrisos genuínos e uma troca de olhares reveladora, os três voltaram a Ricardem, enquanto coletavam algumas peças dos Morions e engrenagens dos Tervicons que encontravam no trajeto. Cansada de toda a adrenalina dos últimos dias, a costureira decidiu permanecer mais um tempo em Ricardem e durante sua estadia se prontificou em ajudar a armazenagem das peças que o ambulante acabou espalhando acidentalmente pelo continente. Longe dali, um curioso cidadão enxergava algumas maravilhas do mundo de Prism sob uma ótica completamente diferente. Habitante do local há tanto tempo, conhecia as histórias do seu mundo até de trás para frente. Convive com outros residentes desde que nasceu e conhece tudo sobre a história deles e dos inimigos que ameaçam nossa paz diariamente, mas nunca tinha aprofundado seu conhecimento sobre os heróis prisionianos que defendem seu povo de tanto afinco. Descubra quem é esse morador misterioso e fala com ele todos os dias, ele tem perguntas inesperadas para fazer. Agrupa as engrenagens dos Tervicons. Cara, deu a dica ali ó, Floresta dos Espíritos, moleque. A gente tem que achar, será que ele tá em Floresta dos Espíritos? Vou até tirar a touca aqui. Mas enfim, é uma coisa bem legal. Ali ó, a costureira tá em Ricardem, né? E o que a recompensa vem? Uma poção sorriso, bilhete fantasma, bilhete lagarto, olho mágico, brinco de awel, suco de frutas e coxinha. Lembrando que são dois itens especiais de evento. Suco de frutas dá 10 pergaminhos de ressurreição, 4 caixas de mana e uma presa vampírica de 1 hora. E a coxinha dá 3 pergaminhos de dião, 3 pergaminhos da caça e um drena almas também de 1 hora. Cara, o que eu farmei disso? Gente, vocês não tem noção. Passe, ó, melhor evento pra um farmzinho gostoso, beleza? A gente vai encontrar, a gente vai encontrar esse cara, mano. Vamos aqui, ó, nele. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, gente, esse é um dos eventos ativos. Eu acho bem legal, mano, bem legal. Só tem que achar, né? Tem que achar esse homem. Vamos lá, heróis do passado, o declínio de Tula. Cara, a história é muito legal. Esse é o... mano, tem noção que o general Tula tá lindo aqui? Ele meio que antes de ser possuído pelo poder dos cristal, tá ligado? E essa ali, mano, é a noiva dele, mano. Quando ele ia casar. Então, uma questzinha, meio que quase no dia dos namorados, dá pra se dizer. Que a noiva do Tula é o Tula, né? Que é o noivo. Mas, enfim, tem toda uma história aqui muito legal. A Aurisha é a noiva do Tula, né? Então, tem uma horda especial. Golem corrompido. Verme corrompido. Serpente corrompida. Aranha corrompida. Morcego corrompido. Todo mundo tá corrompido nessa bosta. Enfim, os monstros podem dropar cristal de turmalina, cristal safir azul, cristal de gelo ou cristal aquamarine. Então, desde o calabouço antigo primeiro andar até o abismo do mar congelado. Vai dropar. São os mapas contemplados, né? E um monstro especial noturno. Só aparece de noite, né, gente? E a chance de drop também nesses itens aqui. Agora, tem uma horda especial de monstros cristais. Cristal místico, cristal misterioso e cristal mágico. Ele tem chance de item de drop de três itens especiais misteriosos. Que são cristal místico, cristal misterioso e cristal mágico. Pra determinada quest. Então, aqui, ó. Vai dropar nesses lugares aqui. O cristal místico. O cristal misterioso dropa nesses aqui. O cristal mágico dropa nesses aqui. Mas também podem dropar ouro, cristal de figo, um rei hop, decapitador, ferro, negro, caos, inferno, extremo, ruc, dragão, iglalations, cão infernal, mirotic, weaver, enigma, tula, kelvezu, valento e rina. Mano, dá pra fazer um farm legal aí pra upar suas mulas, hein? Ou mesmo criar um personagem do zero. Ó, converse com os PNJs mineiros da mina. Enfim, eles tão lá. Parece um zumbi, né? De tanto... Aqui, ó. Tem que trabalhar. Mas, enfim. Tá ali, ó. Cara, tem uma... Assim, ó. As quests são bem... Bem difíceis. Agora eles meio que deram um resumo. O que ajuda a galera bastante, mano. Mas, mais uma vez. Custer, Pardal, o Dinastia. Eles gravaram mostrando como faz isso. Tanto em vídeo como em shorts. Então, vão no canal deles, gente. Eu indico mesmo. E os caras tão lá. Mano, assim, ó. Show de bola o conteúdo deles, né? Então, um salve pros três aí. Do fundo do coração. Só sucesso, mano. Eu quero gravar ainda com essas delícias, mano. Mas eles explicaram direitinho, tá, gente? Tem aqui, ó. Quest especial do evento. Mano, essa quest aqui, ó. É um trabalho. Eu vou dizer pra tu, mano. Eu vi o cara fazer. Mas é bem legal. E mostra a verdadeira essência do MMORPG, né? Ele traz a essência RPG de volta com essa quest, mano. Porque, te contar, hein? O cara tem que adivinhar os negócios. Mas, como eu falei, esses três influenciadores que eu citei, eles mostraram. E fica bem mais fácil pra você que tá perdido aí. Então, vai ver o vídeo deles. Depois faz essa quest aí, moleque. Que dá um XPzinho legal. Ainda temos aqui, ó, outra, né? Transmutação especial do Divinos. Pra fazer essas coisas lindas e maravilhosas. Então, uma quest depende da outra, tecnicamente dizendo assim. E, ó. Monstros cristais especiais. Cristal maligno e cristal energético. E vai dropar umas coisinhas, né, mano? As coisinhas aí, ó. De liça. Tá aí, vai ligar a Lúmbia. Esses monstros dropam. Hiding, Transparo, Murk, Divine, Celesto, Mirage, Inferno, Enigma. Itens, enfim. E no servidor desse clássico, esse Valento. Belum, Ordo, Guema, Puros e Veritas. Beleza? E, ó. E o desafio você pega nesse cara. Ele vai dar aqui, ó. Um extrato maligno e um extrato concentrado. Daí você faz a troca-troca, né, mano? A famosa troca-troca, ó. Dá uns negócios. Ó, seis extrato maligno mais seis concentrados cristalizados. Uma pedra ancestral. E aqui tem as trocas, né, mano? Baú do amor, baú do não sei o quê. Baú da coraça, hein? Cara, ó. Baú da coragem. Ele dá esses itens. Ele pode ser esses itens, né? Cara, é muita coisa, mano. Jesus. É muita coisa. Tá aqui, ó. Tudo que pode fazer. Ó, anel da coragem, anel da honra, anel do amor e anel da justiça todos de cinco dias. Cara, e tem uma do Egon Mina do Gelo do Passado. Cara, isso aí, ó. Eu vou te dizer, hein. Na Mina do Gelo do Passado, os guerreiros enfrentarão a do Egon desafiadora numa batalha massiva. Player versus... Não, não é PV, né? Cara, tá cheio de coisa lá. Tempo integral. Esses aqui são os monstros que aparecem. Capotagem da Mina, Explorador da Mina, Trabalhador da Mina, Alma de Cristal e Morceguinho da Mina, mano. E também tem a chance de drop disso aí. E item 130. Eles dropam. Peraí, deixa eu tomar uma água que minha garganta eu falei bagaraí, hein? Tem o Boss Especial, né? Chance de 30 itens aqui. Tula Corrompido também. Dropa uma carta, né? Carta Especial. Enfim, gente. E o General Tula também. Cara, como eu falei, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então. Eu até me afoguei aqui. Então é isso, gente. Como eu falei pra vocês. Tem os youtubers que conseguem... Que conseguiram gravar conteúdo muito melhor, né? Que eu. Estão aí mais tempo. Gravaram, fizeram os negócios. E o Rafão afogou valendo. Então, esses são os eventos ativos aqui. Eu falei mais por cima. Mas, cara, é muita coisa. Gente, é muita coisa. Vocês não tem noção. Então, era isso. Deixa o like. Valeu. Valeu. E fui.